Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer pra vocês aí galera mais um vídeo, seguinte pessoal, hoje é dia de Terry News, atualização semanal aí do GTA Online, dia 20 de maio de 2021 e é um dia bastante especial galera, é isso aí. Hoje finalmente a Rockstar disponibilizou lá no Caio Périco a Pantera galera, a tão sonhada Pantera aí que desde quando lançou o Caio Périco a gente sonha em colocar as mãos aí na Pantera e hoje tá disponível pessoal, não é fake news, eu fui lá conferir e vou mostrar pra vocês aqui no vídeo, beleza? Então antes eu vou mostrar todas as novidades e promoções e a gente já volta com o nosso vídeo. Hoje temos bastante veículos aí em promoções, vamos começar aqui pela Warstock, temos o Menacer que tá custando 1 milhão e 65 mil, o Brickage tá saindo aí por 666 mil, Aqui na Legendere hoje tem bastante carros galera, vamos começar aqui pelo Gester Clássico que tá custando 474 mil, o Neon tá custando aí 900 mil, temos também aqui o Grande Paria que tá 852 mil, uma promoção bem legal hein, o Lynx tá custando 1 milhão e 41 mil e o Enity XF tá custando apenas 477 mil. Pra quem é parceiro Prime essa semana também continua as promoções, o Jugular tá custando apenas 183 mil 750, tá de graça hein, temos aqui também o Stafford, tá custando apenas 254 mil 400, pra quem é parceiro Prime Game. Na Salterne San Andreas temos o ônibus de festival, que tá custando 831 mil, o Dinkaveto Moderno aqui na Salterne também, está saindo por 646 mil 750, pra quem é Prime Game. Na Elite Task Travel, o Dirigível tá em promoção também, o preço de fábrica tá sendo 537 mil em propriedades galera, as boates aí estão com desconto, tá com desconto bem legal de 40%, então se você não tem a sua boate essa semana, é a semana pra comprar, não só a boate como as renovações também estão em promoção, beleza? O serviço aí dessa semana que estão pagando o triplo de RP e o triplo de dinheiro, aqui no modo adversário é o Vai ou Racha, que continua pagando o triplo aí. E o veículo que está no pod do cassino dessa semana é a Canis Free Crawler, é um carro bem top aí, tomara que eu tenha sorte e consiga pegar essa semana hein, tá difícil, tô sem sorte ultimamente. Agora vamos pra parte boa galera, eu vim aqui ó, na ilha né, fazer a apuração do Caio Périco e olha só galera, a Pantera, que maravilha hein, você averigou um objetivo principal, estatueta de Pantera. A tão sonhada Pantera hein galera, e ó, funciona assim, se você tiver algum golpe já em andamento, quando você finalizar o seu golpe e você for fazer a averiguação novamente, ela aparece, eu não tinha golpe nenhum em andamento, então eu acabei de chegar aqui na ilha, a minha primeira averiguação já apareceu a Pantera, belezinha? Então, eu tô bem feliz, é isso aí galera, a Pantera, sem fake news aí, agora de verdade tá aparecendo pra gente. E pra finalizar, o desafio aqui contra o relógio dessa semana, o principal está aqui no Pier del Perro, e o RC Bandito está aqui do outro lado do mapa, lá na usina elétrica. Mas é isso que eu queria trazer pra vocês galera, espero que vocês gostaram, essa semana tá bem insana, eu achei bem legal, vários veículos tops aí em promoções, e a Pantera aí pra fechar com chave de ouro hein, que da hora galera, vamos fazer Caio Périco essa semana que tá valendo muito a pena. Mas é isso, um abraço pra todos vocês, valeu, falou!